Hoje você vai aprender, hoje nós falaremos de um caso de abdução que ocorreu no Brasil com um guarda do exército brasileiro em Minas Gerais É aquilo que eu sempre falo aqui no canal, quando o cara tá com seus 70 pra 80 anos, já fez a sua vida, já tá pra bater as botas Aí o cara decide botar a boca no trombone e falar as coisas, assim foi nos Estados Unidos, quantos relatos que eu não trouxe pra vocês e assim é no Brasil Pois bem senhores, hoje nós vamos falar aí, tá, nesse caso de abdução e você vai entender que no final do vídeo eu vou falar sobre uma experiência que eu já passei semelhante a essa aqui Mas de início eu peço você pra deixar o seu like, a maneira da gente divulgar esse projeto, divulgar o canal, é você deixar o seu like É extremamente importante que você deixe o seu like, que você compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos E também, claro, se inscrever no canal é extremamente importante E uma coisa que eu digo pra vocês, se você quiser aprender a andar com as suas próprias pernas, descobrir até onde vai a toca do coelho Quiser conhecer o meu trabalho, que eu já leciono há 12 anos, mudando a vida das pessoas Basta você entrar lá no nosso Telegram, que você vai ver assim, quantidade, somente esse ano mais de 150 testemunhos Mudança completamente de vida, principalmente a questão do empreendedorismo Se você quiser aprender, tem links na descrição, vale a pena, vale cada centavo Você conta com o meu telefone, pessoal, eu dou a minha cara a tapa e eu ensino pros alunos até onde vai a toca do coelho Na descrição, só restam 5 vagas, então confere lá na descrição no momento que eu gravo esse vídeo, ok? Pois bem senhores, vamos acompanhar aqui esse relato E é bizarro, e é bizarro, por quê? Porque simplesmente ocorreu em Três Corações Eu estive em Três Corações ano passado E aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês Você sabe por que a cidade chama Três Corações? Você sabe por que a cidade... Nossa, é por causa do café Do café Três Corações A cidade chama Três Corações por causa disso Ah, é por causa dos irmãos Porque quando você vai pra Minas Gerais Qualquer lugar em Minas Gerais Você andou na BR e tá lá assim Pastelaria, dois irmãos Mecânica, dois irmãos Mecânica, três irmãos Restaurante, dois irmãos Então deve ser dois irmãos ou alguma coisa assim Três irmãos Não, senhores Sabe por que a cidade chama Três Corações? Eu vou explicar pra cada um de vocês Porque o demônio tem Três Corações É, campeão É, o demônio tem Três Corações O que acontece é o seguinte Você precisa entender, tá O Brasil é um país milenar Não tem apenas 500 anos Não tem Ele foi redescoberto Pedro Alves Cabral Mas ele já dispõe de tecnologia e de conhecimento Eu já venho trazendo informações pra vocês aqui O que acontece A cidade de Três Corações Foi, eu não sei como é que tá hoje Mas foi uma cidade Que tinha sido amaldiçoada E quando a gente fala amaldiçoada É que as entidades ali se estacionavam Na época Na época Não vou chamar de pré-diluviana Mas na época anterior à nossa A geração anterior à nossa Vamos chamar aqui de Tartá Parará pro Urucoelinho da Páscoa Parará É nesta época Mais ou menos 250, 300 anos atrás A cidade de Três Corações Era uma região com alto índice paranormal O alto índice Os padres Eu já cansei de falar isso Os padres Se você quer saber O que um padre fazia Existe um filme chamado Chamado Padre Ele traduzido no português brasileiro É chamado Padre É um filme que um cara Tem uma cruz na cabeça E ele mata demônios Mata monstros Mata vampiros Aí você fala Porra, mas um padre É Ivan Helsing Irmão, eu vou dizer uma coisa pra vocês Você já assistiu o Sobrenatural? Quem caçava esses monstros Eram os padres Você pode... Eu vou dizer uma coisa pra vocês Às vezes você tá andando No meio do nada Numa região assim Que não tem habitantes Cidade abandonada Aí tu olha pra aquela cidade Tem uma igreja Cidadezinha 2, 3 mil habitantes Cidadezinha já fodida Tem uma igreja Aí você vai atrás da igreja Tem o que? Uma antena Antena E pra quê? Uma cidade de 2 mil habitantes Com uma igreja E uma antena Porque a igreja Era o QG Onde os padres Se encontravam Estabeleciam um perímetro E a antena Era para se comunicar Com as outras Igrejas E também com O concílio Sobre a questão De entidades Então os padres Nunca foram Ah, rezar a missa Paróquia Isso aí é lorota Os caras no passado Andavam com Arma de bala de prata Com Tudo que você pode imaginar Para matar monstro Cara Então a cidade de 3 corações Tinha muitas entidades E ela ficou registrada Por esses padres Como 3 corações Por causa Da quantidade De entidades E demônios Então pra você matar um demônio Assim Existem diferentes tipos De entidades Mas esse em específico Tinha 3 corações Depois Não se sabe O que aconteceu Esse mundo espiritual Se esvaneceu Não se sabe Mais o que aconteceu Provavelmente Os padres Deram conta do recado Pois é Então assim É uma região Sinistra Não vou dizer Que é amaldiçoada Hoje em dia Porque provavelmente Não é Eu já estive Em 3 corações É uma cidade Rural E muito bonita Muito bonita Assim como Varginha Também é muito bonita Porém Tem essas peculiaridades Vamos acompanhar Esse documentário Só pra vocês entenderem Esse aqui é o cara É um ex-militar brasileiro Ele falando Eu fui abduzido Vou até aumentar o som Pra gente poder ouvir No dia 27 de agosto De 1962 É o que eu falei Em 1962 O cara já trabalhava No exército Então o cara tinha Aproximadamente 30 anos Na década de 60 60 pro ano 2040 Mais 20 60 60 mais 30 O cara tá com 90 anos De idade Ou seja O cara já tá pra bater as botas Ele vai lá e conta É aquilo que eu falei O cara prestava serviço De guarda No paiol das munições No interior da escola De sargento das armas Em três Eu vou deixar rolando Aqui Não vou traduzir não Porque tem uma legenda Aqui embaixo Tá E aí É importante mostrar Vocês entenderem uma coisa Muitas abduções Ocorre essa lâmpada De holofote Mas será que o O alien O alienígena Será que ele Precisa de um De um ledzinho Pra funcionar Não Muitas vezes Isso é fótons Tá Essas lâmpadas Brancas Muitas vezes Elas momentaneamente Causam dormência E faz com que Você não se movimente Quantos relatos De abdução Alienígena É assim O cara Tá dirigindo O carro dele O carro dele Para de funcionar O rádio Para de funcionar De repente Vem uma lâmpada Uma coisa branca E o cara Fica imóvel Ele consegue Perceber As coisas À sua volta Mas ele tá imóvel E assim Às vezes até o carro Para de funcionar Porque são fótons É uma tecnologia Desconhecida Pra nós Mas que é capaz De neutralizar Qualquer coisa Toda a cidade Sem energia elétrica Eu vou contar Uma coisa Para vocês Aqui Só para vocês Entenderem Nunca mais Vou contar Uma coisa Para vocês A maioria A maioria Dos apagões Que ocorrem Na rede De De companhia elétrica A maioria Dos apagões Vem De ovnis Vem De ovnis A maioria Dos apagões Existe claro Uma árvore Que tomba No poste Blá 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 Mas para e pensa Uma cidade inteira Sem luz Várias horas Sem luz Uma cidade inteira Mas quando Os caras Vão Socorrer o chamado Cadê? Cadê a árvore? Cadê o fio rompido? Não tem nada Aí eles vão lá E tem que resetar A energia Agora por que? Porque os alienígenas Pegaram o seu Disco voador Pararam Em cima Da fiação elétrica E começaram A absorver energia Drenaram a energia Da cidade inteira De tal maneira Que desarmou É campeão Essa é a verdade Pergunta Não Você que está assistindo Esse canal Eu tenho certeza Que qualquer pessoa Que já trabalhou Na CEMIG Companhia de Energia Elétrica De Minas Gerais Tenho certeza Que vocês aí Já viram Chamados Onde a cidade Inteira Ficou sem luz Aí você ia Socorrer o chamado E cadê? Cadê? O poste tombado Cadê as coisas? Nada Pois é Porque o alienígena Para em cima Do poste Fica drenando Em energia Essa é a verdade Tá? É o que eu falei Olhou para cima Com muita dificuldade Paralisado Por causa daquela luz Objeto marrom Desceu duas escadas Dois tripulantes Olha só Para você ver Campeão Olha só Para você ver É bizarro Você vê que mesmo Olha só Mesmo o cara Olhando para o alienígena Ele ainda não falou Tudo aquilo que ele viu Você viu que ele falou assim Eu vi o cara me buscando A entidade O demônio O alienígena Ele viu aquela coisa Buscando ele Ele olhou para os olhos Para os olhos Daquela coisa E de repente O cara fala De respingo de luz Ou seja Nem com 90 anos O cara Falou 100% A verdade Sabe por que Que ele não falou A verdade aqui? Eu vou te dizer Eu falo aqui Francamente Campeão Sabe por que Que ele não falou A verdade? Porque os alienígenas Que abduziram ele Tinha um formato humano Tinha um formato humano Primeiro Vou te contar uma coisa Que merda de alienígena Que usa escada E você tem Um disco voador Que contraria As leis da física Você está andando A 90 80 mil km por hora Uma velocidade Inconcebível Qualquer aeronave Hoje conhecida E de repente Você faz um zigue-zague No espaço E você não vira Purê de batata Você dispõe De uma tecnologia Absurda dessa? Você precisa Sério Você ter uma escada Num disco voador É afrontar A minha inteligência A não ser que A não ser que Os militares Recuperaram Os discos voadores De Roswell Os discos voadores Que caíram no chão Os militares Recuperaram Esses discos voadores Utilizaram o processo De reengenharia E decidiram Que ia criar Para si Discos voadores Assim como O Hitler fez Na segunda guerra mundial Criando seus discos voadores Aí justificaria O fato De haver escadas Primeiro meu irmão Escada para disco voador Só ser humano Que tem E você vê que Ele não está falando aqui Ele falou Não, olhe nos olhos Por quê? Porque as entidades Tinha um formato humanoide Diferente de um réptil Parará por Uruliano De um Grey De um Anunnaki Diferente de qualquer Alienígena O cara olhou Para um ser humano E aí começou A parar a dúvida Por isso que o cara Se conteve ali Aí ele perdeu A consciência O cheiro Muito forte De amunico Você vê Meu irmão Você vê Realizando experimentos Quando ele notou Já estava no corpo Da guarda E começou A vomitar Uma substância verde É o que eu falo Primeira coisa Só para vocês Terem ideia Nos Estados Unidos Foi feito um experimento Com 100 mil habitantes E foi constatado Ao longo de todo O território nacional americano Que de cada quatro pessoas Uma já tinha sido abduzida Sem perceber Preciso terem ideia Preciso terem ideia E aí Outra coisa Outra coisa Uma coisa que não é muito Dita no Discovery Channel History Channel Nesses documentários Mas os alienígenas A maioria deles Se parecem com seres humanos Existe até uma Até uma teoria Que os alienígenas São viajantes do tempo São seres humanos Viajantes do tempo Eu estava outro dia Eu tinha até visto Um documentário No Discovery Channel O cara falando Não Porque os alienígenas Parecem seres humanos A teoria que nós temos Que eles são viajantes do tempo Meu irmão Vai se fuder Você ter um disco voador Que usa a escada É afrontar a minha inteligência E segundo Se você está viajando no tempo Meu irmão Para que você vai abduzir vaca? Para que você vai Vai acabar abduzindo o ser humano Para fazer teste? Ah, porra nenhuma Então o que acontece é o seguinte Eu vou explicar para vocês Vamos supor Que o governo americano Ele quer investigar Ele quer investigar O exército brasileiro Só que ele não quer Enviar um soldado secreto Imagina Chega um americano Branco Branco, branco, branco Com cabelo meio loiro Falando inglês Falando aquele português Mal falado Para poder ficar Ficar ali Besbilhotando o brasileiro Não vai colar Então o que eles falam? Pô A nave do alienígena caiu Nós fizemos um processo De reengenharia Vamos usar essa tecnologia Ah, vamos descobrir O que esses brasileiros Estão escondendo ali Naquele galpão Porra Toda hora Sobe Pelo satélite Toda hora Sobe ali Um caminhão Será que aquilo ali É uma bomba nuclear? Vamos dar uma investigada Ah, vamos botar um disco voador ali Ah, escolhe um dia Onde o cara Só tem uma pessoa Fazendo a ronda Só tem uma pessoa Vem o disco voador Absorve o cara Né Pega o cara Bota ele totalmente dormente Desliga a mente do cara Faz um download Do Da mente do cara Para descobrir o que ele tinha E manda o cara de volta Para a terra Pronto Assim você tem toda a informação Através Da mente daquele cara Você sabe o que tem Naquele galpão Ah, não Naquele galpão ali Os caras Estão guardando munição Ah, naquele galpão ali Meu irmão Quantas vezes Que isso não acontece Às vezes No exército americano O cara está guardando Uma coisa Ele não sabe nem O que está guardando Existem protocolos Para isso Por que Por que Que muitas vezes O soldado Ele não sabe De todas as informações Pô, às vezes Um soldado Ele está guardando Lá um galpão Que ele não faz nem ideia O que que é Faz nem ideia Ele acha Que aquele galpão É para guardar a arma Ele acha Né Mas ele não sabe Por que Que ninguém conta Porque a galera Sabe Dos alienígenas Os caras fazem Download Eles fazem esse download Mas eles descobrem Tudo Pensa comigo Você É uma Superpotência Você quer ver Um outro país Se armar Nuclearmente Não Imagina só Os caras Começarem a se armar Com bombas nucleares Não podemos permitir Não Esse país Serve para Esse país Serve para Para a gente Fazer Desvalorizar a moeda E para poder Levantar a gente Aqui Não podemos deixar Esse país Se tornar uma superpotência Vão lá E investigam tudo Existe alienígena Para tudo Contelado Existe Greys Anunnak Reptilianos Na escala Angelical Óstia Principados E potestádios Existe Existe Mas A grande maioria Desses caras São seres humanos Militares Que estão investigando Outros complexos Verdade é essa Meu irmão Os caras querem Descobrir tudo O que você está fazendo Provavelmente Esse galpão Em três corações Chamou a atenção Primeiro que Três corações Gera um lugar De demônios Gera Primeiro que Três corações Já era um lugar Investigado pelo governo Americano Assim como Varginha Três corações Já era uma região Investigada Pelo governo Americano Aí de repente Me vem um exército Brasileiro E começa a enfiar Alguma coisa Dentro do galpão Dentro do galpão Cada hora chega um caminhão No galpão ali O que esses caras Estão fazendo Ah vamos ter que ir lá Vamos ter que ir lá Aí pega um OVNI Faz a abdução Do cara Faz um download Na mente do cara Já descobre o que tem ali E faz o relatório É o mais provável Meu irmão Diz que o voador De escada Só se for ser humano Só se for ser humano Existe um relato Do almirante Richard Burns Sobrevoa na Antártida E o almirante Ele foi interceptado Ele foi interceptado Por alienígenas Meu irmão Saiu um disco Prateado Que Parecendo o sufista Prateado Levitava as pessoas Então Uma entidade Ou alienígena Pisava em cima Do disco Prateado E através do disco Prateado Levava ele Nos lugares Inclusive Quando ele foi visitar Lá o O famoso Imperador Daquela região Ele pisou em cima De discos Prateados E o disco Prateado Levitou Ele até o lugar Eu nunca vi Meu irmão Uma sociedade Super desenvolvida Usando escada É brincadeira É brincadeira É afrontar A inteligência Agora Um ser humano Na década de 60 Logo após O caso de Roswell Onde cai um disco Voador Lá no Arizona O ser humano Pegar Toda aquela estrutura E tentar criar uma nave Aí é compreensivo O cara O cara Colocar uma escada O cara Não faz nem ideia Como é que usa aquilo ali Então até aí É compreensível É o que eu digo Os verdadeiros alienígenas Eles Se teletransportam Não existe parede Para esses caras Eles simplesmente Param a nave De forma invisível Eles se teletransportam Para o lugar E depois Eles se teletransportam De volta Simples assim Simples assim Assim cara Eu falei que no final Do vídeo Eu ia falar Sobre o experimento Que eu tive Eu já contei isso No canal Vou contar de novo Há mais ou menos Algumas décadas Atrás Quando eu morava Com os meus pais Eu tinha um quarto Só para mim E aí era costume Nesse quarto De eu trancar a porta Eu nunca trancava a chave Eu sempre Sempre trancava a porta Encostava a porta Para não ficar fazendo barulho Você também é adolescente Você fazia besteira Ficava ouvindo ronco Dos outros Então eu sempre Tinha mania De encostar a porta E aí cara Eu dormia Eu tinha mais ou menos Na época Meus 15 para 16 anos Eu estava dormindo De repente Eu só escutei assim Zum 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 Um barulho Exatamente assim Zum 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 E aí Eu fiquei sem entender De repente Eu senti a presença No meu quarto Como se tivesse mais Estava tudo apagado Estava um breu Tanto é que Hoje em dia Eu venci o medo Demorou quase 20 anos Para eu poder Voltar a dormir no escuro Demorou quase 20 anos E aí Basicamente Eu senti a presença De alguma coisa Naquele quarto E de repente Eu só escuto assim Uns barulhos Uma língua Que eu não saberia Descrever Nunca ouvi Eu nunca ouvi Essa língua Uma língua assim Completamente Diferente Uma coisa Bizarra Parecia um tipo De egípcio Alguma coisa Não dá para descrever O que o cara Estava falando E aí De repente Eu tentei mover Meu corpo E meu corpo Não movia Não movia E o meu corpo Parado E eu escutando E vendo De repente Do nada Eu estava deitado Eu senti Que a minha roupa Tinha sido rasgada De repente Eu vi um clarão Feixe de luz azul Sabe quando você Pega uma solda Você bota A mascarazinha De solda Vai soldar Aí não dá Aquele feixe de luz Foi exatamente O mesmo feixe de luz Estava alguma coisa Iluminando atrás de mim E eu senti Como se minhas costas Estivessem abertas E aquele feixe de luz E aquela entidade Ou sei lá O que que era E aí eu tentei Tentei me mover E nada E de repente Eu vi Mentalizado Na minha mente Um rosto De um alienígena Mentalizado Exatamente como se fosse Um grey E na época Eu não era cristão Não era nada Tentei sair Tentei gritar Não conseguia Até o momento Que eu comecei a falar Vou falar Jesus Não tem mais nada Para fazer Já tentei de tudo Eu não conseguia falar Comecei a mentalizar A palavra Jesus Lá na minha cabeça E aí comecei a ter forças Comecei a ter forças Comecei a tentar A palavra Jesus E quando eu pronuncia A palavra Jesus Bem ruimzinha mesmo A língua minha Parecia que minha língua Tinha tomado anestesia E aí quando eu comecei a falar Essas entidades pararam De falar na hora Assim Pararam Aí eu comecei a sentir Minhas costas voltando Sabe Voltando ao que era antes E aí De repente Eu comecei a voltar A falar Comecei a voltar a falar Meu pai achou Naquela hora Meu pai já estava indo No meu quarto Ele achou um barulho Muito estranho Meu pai escutou Um barulho No terraço Muito estranho Olhou pelas câmeras Viu umas luzes No meu quarto Umas luzes Assim em cima Do meu quarto A parte de cima A gente tem uma A casa Meus pais tem um segundo andar O segundo andar Ele é aberto Como se fosse uma oficina Ele viu as luzes Assim E aí praticamente Eu Tentando falar Meu pai Chegou no meu quarto Tentando falar Tentando falar Tentando falar Aí eu voltei Em consciência Meu pai abriu a porta Acendeu a luz Não tinha nada Aí eu falei Eu não sabia Que era alienígena Porcaria nenhuma Eu falei Alguém tentou invadir aqui Alguém tentou me drogar Não sei Aí nós Fomos pra cozinha Meu pai pegou um facão Peguei um facão É o que tinha na época Meu irmão Não me pergunte não Que era o que tinha na época Quem dera eu Tivesse uma calibre 12 Naquela época Tivesse um sabre de luz Peguei Pegamos dois facão E começamos a revistar a casa Pra ver se achava alguém Alguma coisa E nada 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 Aí A gente foi lá pro terraço Quando a gente chegou No terraço Da casa A gente viu Um orbe de luz amarelo Devia estar mais ou menos Entre 50 a 100 metros De distância Bem parada Bem parada Bem parada Aí eu ficava olhando Pra aquilo ali Iluminando Uma bola de luz amarelada Aí essa bola Foi se afastando Foi subindo 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 De repente ela pegou Uma super velocidade Foi embora Sem brincadeira Sem brincadeira Foi a coisa mais bizarra Que eu tive Depois desse dia Meu irmão Eu não dormia mais no escuro Não Eu sempre deixava Uma luzinha Do banheiro acesa Deixava uma luzinha Sempre deixei Tem umas lâmpadazinhas Eu não dormia no escuro Mais não Dormia no escuro Mais não Mas foi bizarro Foi bizarro Eu fiz alguns Eu fiz alguns Exames No futuro E assim Não encontramos nada Não encontramos Objeto nenhum Nem nada Mas Eu tive Pra mim Que os alienígenas Me visitaram Aquela vez ali E assim Conhecendo alienígena Como eu conheço A gente sabe Que alienígena existe Pessoal Isso é óbvio Muitas vezes Mal interpretado Pela bíblia Só que assim Vou falar de você Os bonzinhos Não ficam Abrindo suas costas Não Os bonzinhos Não ficam Tentando te abduzir E graças a Deus Eu comecei A estudar Um pouco mais Sobre Jesus E eu fiquei Perguntando Por que esses alienígenas Têm medo de Jesus Aí nós chegamos À conclusão Esses alienígenas Foram criados Pelos anjos caídos Os anjos caídos Criaram híbridos Pra ser vivos Greys Reptil Paranapurianos Anunnakis Todos eles São criações E alienígenas Para servir Os anjos caídos É basicamente isso É a única explicação Por que esses caras Têm medo do nome de Jesus Porque eu francamente Não era pra alienígena Ter medo do nome de Jesus Era pra dar risada Mas se ele tem medo É porque faz efeito Vai saber por que faz efeito Vai entender Vai entender Mas é isso pessoal Espero que esse vídeo Tenha elustrado a mente De vocês Peço pra vocês Deixarem o seu like Extremamente importante Pra ajudar a divulgar Esse projeto Compartilhar esse vídeo Com seus familiares E amigos E quem quiser conhecer O meu trabalho Links na descrição Você conta com o meu Contato pessoal Pelo telefone pessoal Tenho certeza Que você vai mudar A sua vida Mas confere Vê se tem vaga ainda Talvez você Vê se não esgotou Tá bom Vou ficando por aqui Fique na paz Tchau Tchau